E a Justiça de Ilha Solteira marcou para o dia 2 de agosto o julgamento da ex-funcionária de uma creche da cidade suspeita de ter agredido crianças da unidade. As agressões foram gravadas por outra funcionária da creche. A suspeita responde em liberdade pelo crime de tortura que teria ocorrido entre 2014 e 2016. Segundo a polícia, a ex-educadora teria xingado e agredido as crianças. A mulher foi demitida pela prefeitura de Ilha Solteira e está proibida de chegar perto das vítimas e dos familiares.